Leva pra cá O leite que você vai tomar de noite Olha aqui pra mamãe Tem que apertar Olha aqui pra mamãe Olha aqui pra mamãe Olha aqui Olha aqui Isso Tá bom? Tá bom? Ela pode mais uma vez? Vai lá Nicole, mais uma vez Nicole Tá com leite, pessoal Tio tá querendo molhar Vai Nicole Quem tá aí agora, Nicole? É a Nicole Vai Olha Tem que apertar Vamos, chava Eu apertei Só que eu acho que não tinha comentado Eu tirei a foto Não, não, não 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 Não Tá bom Tá bom Nicole Mais alguém? Você gostou, Nicole? Deita só Mas que é isso Tepas Tepas C algorithm Tepas